A meta de conferência de prensa aqui está para nos chamar a comunidade dominicana para, por favor, inscribir na Fundação Dominicana, porque nós não temos recurso financeiro e nós não estamos subsidiados de nenhum caminho. E também, à vez, nós estamos fazendo um rifa, dia 7 de julho próximo, que consiste no primeiro prêmio de uma televisão de 32-inch, plasma, um Wast Machine, esse é o segundo prêmio, e o terceiro prêmio é uma câmera digital. Então, nós estamos pedindo a comunidade dominicana e o povo de Aruba em geral para nos apoiar com a rifa, que vai ter lugar dia 7 de julho próximo, vai ter dinheiro para o ticket e vai ter lugar para a República Dominicana e quatro últimas cifras no sorteio. Digo, tem gente pedindo ajuda na Fundação, então, você tem esse fundo para ajudar? Sim, nós temos gente que está bem acercando, agora que tem calamidade, mas sem fundo, nós não podemos ajudar a comunidade. E, por isso, nós estamos fazendo rifa aqui, para nos ajudar, e pessoas que estão acercando a Fundação, então, nós não temos uma maneira de ajudar, nós não temos subsidiado em nenhum caminho, nós temos que pedir comercio para nos ajudar. e o povo de Aruba em geral, nosso número de contas está 4473-094, qualquer colaboração está livremente aprecia, a Fundação aqui está em Atlanta, principalmente para ajudar a comunidade, para que agora tenha calamidade, não me ser amparado em pão de estacionamento de gasolina, agora uma pessoa não falece, ou vice-versa. Nós estamos dispostos para ajudar, nós também temos pessoas que ajudam nos também, em área de balastro, para fazer ajuda, e, como membro da Fundação, em papelão de balastro, recentemente, nós fazemos atividade de independência, que vai super bom, nós queremos agradecer as pessoas que estão presentes, e nós temos, aproximadamente, dia 6 de julho, uma charla para a juventude, com a senhora licenciada de Josefina Ortiz, nós pedimos um dia a mais, e a juventude de Aruba para participar na charla, com o dia 6 de julho, aqui na Avenida Milo Cruz, número 35A, e o dia 4 de noite, nós estamos convidados, e jovens também, para apoiar a Fundação, e se qualquer pessoa, que, livremente, nos ajuda também, a trabalhar na Fundação, voluntariamente, nós estamos dispostos para fazer. E também, nós fazemos um suplicador, que nós também, tem carnet, que, geralmente, o mês está pedindo nós, mas não está bem buscando não, nós temos, pelo menos, três carnet, que acaba de ir em anual, e a gente não está chegando à Fundação, então, já, a nossa traje, esse é o gasto, não perdi, mas a gente não está bem buscando, e também, nós temos, não está pedindo nós, para pôr um renda, para começar com a Fundação, a terceira, nós temos um renda, que não está ajudando nós, voluntariamente, assim, a gente não está chegando, então, nós não sabemos, que maneira, para backup, a gente não, se envia mais, nós pedimos prensa também, para ajudar nós, de parte, para não poder conscientizar a comunidade dominicana, e o povo de Aruba, em geral, que, se não está pedindo, para a Fundação, que deve abrir, nós não temos, que deve abrir, se não tem, há respaldo, e não tem, tampouco, nós não tem gente, para pôr um, que não tem 8 horas, para, já, voluntariamente, e nós, nós não tem, não tem fundo, para poder cubrir parte, de, e,